O mesmo rosto que eu arrastar no coração Eu tô usando pra enxugar meu show Olha aqui o esperto, sem carinho, sem pé Tô pagando, acho é bom O dia só quebra socorro, sem fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rosto que eu arrastar no coração Eu tô usando pra enxugar meu show Olha aqui o esperto, sem carinho, sem pé Tô pagando, acho é bom Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, vai Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não mito mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Ei, desgraçada! Eita moscas!